E aí pessoal, hoje eu vim para mais um vídeo de comprinhas na 25 de março Eu não vou pôr o preço, porque nem sei quanto que eu gastei, mas enfim A primeira coisa que eu quero mostrar, que não foi exatamente na 25 de março que eu comprei Mas foi ali próximo, no finalzinho já da 25, próximo ao terminal do Parque Dom Pedro E foi esse cofrinho aqui, um porquinho, olha, parece comigo, que bonitinho Eu paguei nessa moedinha, ele é artesanal, o rapaz que me vendeu ele que faz É um senhorzinho que fica lá naquela muvuca que tem ali, antes de entrar no terminal Ele é totalmente artesanal, olha que bonitinho Não tem jeito de tirar moeda, o meu maior problema é tirar as moedas que eu começo a juntar Esse aqui eu paguei 8 reais Geralmente eles vendem por 10, mas o senhorzinho falou pra mim que como é ele que faz, ele faz por 8 Eu paguei 8 Ah gente, tem que tomar cuidado, porque ele é de gesso, ele quebra É o único jeito de tirar as moedas aqui de dentro Comprei também Ah, acho que vou deixar eu mostrar no final, porque eu não sei exatamente o preço Ah Comprei elástico de cabelo, que eu tava precisando Que foi uma daquelas lojinhas japonesas, eu achei até caro, mas eu queria esse elástico com camurça Vem 2, 4, 6, 7 Vem 7 elásticos por 2,99 Não, pera, 3,50 Vem 7 elásticos por 3,50 Esse aqui foi carinho, porque eu acho ela bem mais elástico por 1 real, por 2 reais Mas eu queria esse, foi o único lugar que eu achei Comprei também Essa pulseira Estilua aquela pulseira Pandora Pra falar a verdade, bem parecido, viu? Tá o fecho, é parecido Comprei porque eu quero colocar esse pingente aqui que eu tinha comprado no AliExpress de coroinha Essa aqui eu paguei... Vê se tem um preço aqui 9,50 Até o fecho é parecido, ó Até o fechinho dele é parecido com a original O que mais que eu comprei? Comprei esses quadrinhos aqui Ele é de lado, ó Eu queria até compro um quadrinho com moldura Só que eu achei muito caro Dava por 18 reais cada quadro Já não vou pagar isso num quadro Eu quero pra pôr naquela parede ali atrás Fazer um mini cenário pra vocês Quero pra pôr ali Então eu paguei... Teve uns que eu paguei R$6,55 E um que eu paguei, na verdade, R$6,55 Mas eu vou saber qual que é E nos outros três eu comprei quatro Nos outros três eu paguei R$6,14 Então foi esse da Merlin É Merlin? Eu acho que é Merlin Esse aqui eu achei uma graça também Não gosto muito de coisa de flor, de bichinho Mas eu gostei disso Esse, uma nota De um dólar É um dólar Não, de cem dólares Eu achei que era de um dólar De cem dólares E esse aqui também Da bonequinha de luxo A Merlin E essa aqui eu não sei quem é não Aquele quadro, então, não é a Merlin Que é essa aqui Enfim Comprei por colocar ali Esse... É O que mais que eu comprei? Nessa mesma loja Eu comprei essa caneca Ah, achei o preço dela Aqui, ó Adoro caneca Eu faço coleção de caneca Olha que linda essa caneca Essa que eu paguei R$14,37 Tá louca pra mostrar pra vocês Pra poder pular na minha coleção Pra usar Comprei Essa cola de cílios Pra experimentar Porque agora eu vou botar Cílios postiços Não sei colocar ainda Mas eu vou treinar Vou mostrar a saga Pra vocês Ela é da Macrylan Não sei se é boa Procurei aquela cola Du Pela 25 inteira Não achei Mas eu comprei essa aqui Pra ver se é bom, né Tem esse pincelzinho Tipo de esmalte Ela foi R$9,99 Ah, ela vem com um negócio Sem picos Já Eu uso pra Vou fazer essa dobrinha Que a gente tem Eles não tem Geralmente eles não tem Esse foi R$9,99 Nesse mesmo lugar Eu comprei uma pinça Que eu tava precisando E eu achei essa Uma gracinha lá Focou? Focou Eu comprei a pinça A pinça A pinça Acho que foi R$2,49 Dá R$2,49 Essa pinça Pinça eu acho que é barato Em qualquer lugar, né? Numa loja que chama Acho que é Mauro Bijuterias Mauro Acessórios Tô dentro de uma galeria Ali na ladeira Do... Tô bem na esquina Não lembro o nome da rua Acho que é a ladeira Porto de Gerais Tem uma loja lá dentro Grandona Só de maquiagem De biju De um monte de coisa Pincel E como eu disse Tô querendo aprender A colocar cílios postiços Eu vou ter que rasgar A faquinha Tenta sair Comprei esses cílios lá Que eu paguei R$14,50 Igual aqueles que vendem No Aliexpress É você perguntar Por que você não comprou No Aliexpress É que você gosta tanto Gente, R$14,50 Com o dólar Preço que tá O mais barato Que eu consegui achar No Aliexpress Foi por R$11,50 R$11, alguma coisa Se contar o tempo Que vai chegar O que que é R$3,00? É a mesma coisa, olha São super delicadinhos Achei bem legalzinho Vem com 10 pares Lá tem muita coisa interessante Eu comprei pouquinha coisa Porque eu não saí Pra comprar maquiagem Sabe pra comprar outra coisa Mas lá tem muita coisa interessante Voltando Comprei essa sombrinha Aqui da Vult Tá todo mundo falando Que é ótimo Que é a MA02 É um marronzinho Pra fazer cônca Que eu ainda não usei Tava esperando fazer vídeo Mas Parece ser Bem boa Paguei nela R$11,40 Nessa mesma loja Dica, hein Lá na Porta da Sé Eu vi bem mais caro O que é mais que eu comprei? Ah, no armarinho Fernando A louca do espelho, né? Comprei mais um espelho Esse aqui eu paguei R$36,90 Ele é bem maior do que aquele outro que eu tinha comprado Comprei quatro lâmpadas dessa aqui Que é tipo... Ela é tipo bolinha Mas ela não é bolinha Vou ver se eu consigo fazer um negócio Não vou falar ainda o que que é Mas se eu conseguir eu vou fazer um vídeo Ela é tipo bolinha Mas não é bolinha Mas eu achei caro Paguei... Oxe O troço aqui dentro Paguei R$10,80 em cada uma Foi R$10,80 Ou R$10,50 Não lembro Perdi a nota Mas eu não vou poder usar essas lâmpadas No que eu pretendo fazer Porque a retardada aqui Comprou três lâmpadas branco quente E uma lâmpada branco frio Que é a que eu tô usando pra fazer o vídeo Pra iluminar Então acho que eu vou ter que comprar outras lâmpadas Porque teve uma festa aqui na minha casa No sábado E a nota desapareceu Não sei onde foi que eu enfiei a nota Comprei também Essa fita também no armarinho Fernando Armarinho Fernando Comprei duas R$5,30 cada uma Essa fita aqui É uma fita pra pregar coisa na parede Fita dupla face Ela é tipo uma alfadinha Que você pode pregar as coisas na parede Sem precisar furar Que nem esse quadrinho que eu comprei Você prega atrás E prega na parede Essa aqui foi R$5,30 É uma de silicone também Que é bem boa R$5,30 também No armarinho Fernando Não... Foi só isso então, gente É a que eu comprei dessa vez No 25 de março Se vocês gostaram do vídeo Dê like aqui embaixo Compartilhe em todas as redes sociais E se inscrevam no canal Tchau Tchau Obrigado.